Um senhor que não será identificado, trabalhador, pai de família, que tem um negócio lá na cidade de Lago da Pedra, se deslocava aqui para a cidade de Trisela do Vale, quando foi surpreendido pela ação de alguns meliantes. Ele vai relatar os momentos de terror que viveu aí no fim da tarde de ontem. Como foi que aconteceu no momento em que eles anunciaram o assalto para vocês? Aconteceu o seguinte, eles anunciaram o assalto, meteram a arma no motora e mandaram que a gente ficasse quieto, porque queria o celular e o dinheiro. Aí eu entreguei a carteira que eles estavam pedindo, pedi para eles devolverem só o meu documento, que eu estava querendo, que eu precisava. Ainda bem que eles devolveram o documento do meu colega também, foi roubado o celular, o A10, e o do motora. O cara foi roubado mil e poucos reais, que ele falou, e o documento e tudo, dos motoristas levaram. E levaram a gente para esse Monte Rei, né? Monte Cristo. Monte Cristo, que eu ia falar de Monte Cristo. E lá despescaram tudo, a gente, desceram na maior cara de pau, como se não tivesse acontecido nada. No momento, o senhor pensou em perder a sua vida? Rapaz, ó, repórter, eu vou te falar uma coisa aqui. É pouca coisa para a gente perder a vida, né? Isso aí, eu tenho a coragem de trabalhar, ganhar outra, né? Mas no momento, é vontade de fazer outras coisas, né? Nem de perder a vida. Eu fui dormir ontem, não consegui dormir, só pensando nesses caras. Da sacanagem que eles fizeram. E o cara é trabalhador, vai na distância dessa, para a Lago da Pedra, vai e vem todo dia. Ganha um pão de cada dia para os filhos, para netos. E de uma hora para outra, toma o dia da gente todinho, e fica por isso mesmo. O senhor trabalha de quem lá na cidade de Lago da Pedra? Eu sou soldador, não tem torneira mecânica lá em Lago da Pedra. Eu sou filho de pedreira. Meu irmão, que é o torneiro mecânico, mora lá. Agora eu vou todos os dias e venho. Tem hora para chegar, mas não tem hora para sair. Eu saio de lá sete e meia da noite, oito e meia, chego aqui dez horas, dez e meia da noite. Debaixo de chuva, sol, é assim. Quer dizer, o senhor se desloca daqui, sai de perto da sua família, para ir buscar o sustento? Todos os dias. E agora vem uma situação dessa, onde vagabundos tomam o que é ser. É, ver o que está acontecendo aqui no nosso país, como é que é, né? A impunidade é grande. Eram quantos no momento? Só dois. Dois cabos safados. Entendeu? Era o que estava no seno assalto e o comparsa para pegar a quantia. Eles vinham com vocês dentro da vanha, entraram lá em Lago da Pedra? Lá em Lago da Pedra, o tempo todo. Já resolveram fazer o assalto, já que já, dentro da cidade, aqui, da Trisela do Vale, ali, na intermediação do Major Lucena, ali. É muita audácia, um negócio desse. Indignação, toma de conta. Rapaz, não é brincadeira, não. Você sair daqui para trabalhar suado, dando marretada, soldando o carro, tudo que acontece para entregar o dinheiro de mão limpa, e vagabundo ir curtir, fica por isso mesmo. Ele era passageiro, né, dessa viagem que vinha da cidade de Lago da Pedra, e acabou sendo surpreendido com essa situação. Teve alguns de seus pertences levados, e agora está com toda essa indignação aqui na delegacia, em busca de justiça, e eu tenho certeza que a polícia vai dar uma resolução para esse caso. E aí